A santa paz de Deus, meu povo, povo do glória, povo da vida eterna, tudo bem com vocês? Povo de Deus, em meu nome, em nome da minha amada esposa, nós queremos saudar a todos vocês aqui com a santa paz de Deus. Olha, eu quero fazer um relato muito lindo que Deus acabou de fazer aqui agora. Nós viemos aqui na cidade de Poços de Calda gravar um vídeo para o meu canal, João Paulo Oficial. E quando eu estava cantando o hino, irmão, Deus ama você e vai, irmão, te ajudar. Nesse momento que eu estava louvando a Deus, irmão, vinha vindo um moço vendendo os seus docinhos numa caixinha de isopor, um moço muito humilde. Ele vinha vindo, lá de longe já vinha chorando e minha esposa estava filmando, eu cantando naquele momento. Aquele moço se aproximou e minha esposa filmou ele, irmão, uma glória muito grande. E depois chegou uma outra pessoa, chegou outra pessoa e foi chegando pessoas e virou uma multidão muito grande aqui na praça. E a gente não filmamos a multidão para evitar aglomeração, tá bom, meu povo? Mas o moço sentindo a presença e a virtude de Deus, tá filmado aqui, ó, nesse vídeo. Segue o vídeo até o final e Deus vai visitar a tua alma. Deus seja louvado! As vezes você chora Fala que não vai aguentar A sua prova, ela é grande Até que ela Quer te derrubar Você falou assim Que Deus não ama você Se amassem Se amassem Não te deixaria sofrer É tão difícil, irmã Ter que suportar Tanta calúnia ouvir E nada poder falar Mais uma coisa eu sei Mais uma coisa eu sei Deus Ele ama muito você E as suas promessas Cumpridas Elas serão Elas serão Deus ama muito Deus ama você Deus ama você E vai, minha irmã, te ajudar Deus levantará Cantará Sua cabeça Sua cabeça Bem alta E na sua cidade Vou mostrar Vou mostrar Que contigo estou Que contigo estou Que contigo estou Que contigo estou As vezes Você chora Fala que não vai aguentar A sua prova A sua prova Ela é grande Até que ela Quer te derrubar Mas fique sabendo, irmã Que hoje os anjos vão te tocar aqui Bora, Deus E como o próprio anjo Um recado do céu Vou te dar É que Deus Ele ama você E vai, meu irmão, te ajudar A sua jornada é longa E o inimigo Não vai te parar E com o tempo Vou mostrar Que contigo estou Que contigo estou Olha a alma Deus ama você Aleluia A sua vitória chegará E tu cantarás Porque Deus ama você Glória a Deus Te abençoe Te abençoe Te abençoe com a vida, viu? Como é seu nome? Mateus Pô, Mateus Nome bíblico, rapaz Se eu pedisse um pedaço de novo Eu vou te tocar Sim, filho É porque eu sou desse Sim, deixa eu só explicar um negócio aqui Para a galera Vem cá, gente Rapidinho só Pessoal, estou gravando um vídeo aqui Na cidade de Posto de Caldo Para o meu canal João Paulo Oficial Estou gravando E chegou essa alma aqui Está trabalhando, né, filho? Está aqui na rua trabalhando E o hino que eu estava cantando Visitou a tua alma Visitou, irmão Visitou Parece que você tirou alguma coisa aí É Através do seu louvor Está liberto Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe a tua vida, Mateus Viu? Assim, eu Depois desse louvor aí Eu É, Mateus? Eu fui usado por Deus Para tocar na minha alma Deus te abençoe, Mateus Glória a Deus Gente Eu tenho a certeza Que aqui é um homem de Deus Glória a Deus Se eu vier um CD dele Pode ter certeza Que eu vou ser o primeiro a comprar Com certeza, Mateus Você pode seguir meu canal Lá no João Paulo Oficial No Youtube Tá bom, Mateus? Sua alma é muito importante Para Deus, tá? Deus te abençoe muito, Mateus Eu não vende CD? Ah, sim Eu não vendo CD, viu, Mateus Eu não vendo CD Todo ano eu gravo um CDzinho Eu dou para as pessoas De graça Não vendo CD Quando você gravar Você dá um CD para mim Sim, sim Vai para parar Pode ser Combinado Vai com Deus, Mateus